Quem Olha Pra Você Isso É Normal Mas Veja Um Exemplo De Davi O Gigante O Vendo Que Diminui Zombou Por Ser Pequeno Pra Lutar Mas Ele Achou Que Seria Fácil De Ganhar Mas Veja Agora O Que Deus Está Fazendo Na Sua Vida E Muitos Não Estão Entendendo Uma Mudança Na História Aconteceu O Gigante Se Achou Grande Mas Ninguém É Maior Do Que Deus Vai Ter Repercussão Já Vejo A Multidão Ao Ver Sua Vitória Apaldir De Pé Ninguém Pode Entender Mas Deus Sabe O Porquê No Começo Da História Ele Apaleou Você E Vai Virar Notícia O Seu Milagre Vai Ser Capa De Revista Vai Soprar Como O Vento Então Vão Comentar A Vitória É De Que Pra Deus Se Humilhar O Fraco O Forte Está E Vai Virar Notícia Ninguém Imaginava Que Ele Alcançar Mas Deus Foi Poderoso E Fez Você Chegar Ele Avaliou Você Na Prova Na Prova Ele O Viu Adorar Mas Veja O Exame O De Davi O Gigante O Vendo Quis Diminuir Zombou Por Ser Pequeno Pra Lutar Mas Ele Achou Que Seria Fácil De Ganhar Mas Veja Agora O Que Deus Está Fazendo Na Sua Vida E Muitos Não Estão Entendendo Uma Maldança Na História Aconteceu O Gigante Se Acha O Grande Mas Ninguém É Maior Do Que Deus Vai Ter Repercussão Já Vejo A Multidão Ao Ver Sua Vitória Apaldir De Pé Ninguém Pode Entender Mas Deus Sabe O Porquê No Começo Da História Ele Avaliou Você E Vai Virar Notícia O Seu Milagre Vai Ser Capaz De Repispa Vai Soprar Como O Vento Então Vou Comentar A Vitória É De Quem Pra Deus Se Humilhar O Fraco O Forte Está E Vai Virar Notícia Ninguém Imaginava Que Ele Alcançar Mas Deus Foi Poderoso E Vem Você Chegar E Vem Você Chegar Ele Avaliou Você E Na Prova Ele Ouvir Adorar E Vai Virar Notícia O Seu Milagre Vai Ser Capaz De Repispa Vai Soprar Como O Vento Então Vou Comentar A Vitória É De Quem Pra Deus Se Humilhar O Fraco O Forte Está E Vai Virar Notícia Ninguém Imaginava Que Ele Alcançar Mas Deus Foi Poderoso E Fez Você Chegar Ele Avaliou Você Na Prova Ele Ouvir Adorar Na Prova Ele Ouvir Adorar